Olá! É com muita alegria que hoje estamos lançando esse livro aqui, que se chama Grego para Viajantes, que em grego é Elinikaiataxideftes. Trata-se de um livro de 190 páginas, criado especificamente para quem quer viajar para a Grécia e aprender grego. Com esse livro aqui, você será capaz de se comunicar de forma efetiva em grego. Neste livro aqui, a gente traz lições com base em fatos reais, então são sempre coisas que você vai ver no seu dia a dia. Então, por exemplo, assim, você está num táxi e quer falar para onde você quer ir, quer perguntar quanto custa, você vai aprender todos os números necessários, você, por exemplo, chega no hotel, e aí? Aí, coisas relacionadas ao hotel, várias coisas, várias frases, termos importantes, vai ter tudo lá. Ou então, por exemplo, você vai a uma cafeteria, você vai a um restaurante. Então, tudo do básico que você precisa para você sobreviver em grego, para você não precisar se virar em inglês, ou qualquer coisa do tipo, estará aqui nesse livro. É um livro que não se trata de uma tradução, não é advindo de alguma versão do inglês, ou do francês, ou de outra língua. Não. É um livro que foi escrito originalmente em português, por brasileiros e para brasileiros. Então, a metodologia é específica para brasileiros. Então, não vai ter nenhuma confusão em relação à fonética, porque é de um brasileiro falando para outros brasileiros. E a gente trabalha também com o sistema de transcrição. A gente translitera todas as palavras que a gente escreve em grego nesse livro. Então, tudo vai estar lá transliterado e é feita de uma forma de acordo com a fonética brasileira. Nós somos lusófonos com a fonética portuguesa do Brasil, no caso. Então, eu acho que vale bastante a pena vocês adquirirem esse livro e estar disponível por um preço muito baixo. Você pode fazer as comparações aí. Aí, talvez você se pergunte, mas Wesley, quanto tempo demora para chegar o livro? Como que funciona a questão do frete ou qualquer coisa do tipo, né? Porque é um livro em si, né? Não. Não vai ser o livro físico. O livro físico está aqui apenas para me auxiliar nas aulas gravadas que teremos também. Bem, estamos lançando o livro digital. Então, é só você fazer o pagamento por boleto ou qualquer outro e-mail, cartão. E na hora vem o livro digital, um e-book, ao seu e-mail. Diretamente ao seu e-mail. Beleza? Eu espero que você goste bastante. E critique, faça seus comentários, diga em que ponto nós podemos melhorar. E se você realmente gostar, elogie também. Por que não? E outra coisa importante é que o que for arrecadado com esse livro, uma parte disso irá para o Instituto Amigos do Bem. Amigos do Bem trabalha com projetos sociais no sertão do Nordeste Brasileiro. Trabalha com várias coisas. É muito abrangente, um trabalho holístico. Que trabalha, por exemplo, nessa parte de moradia, nessa parte de poços artesianos. Então, realmente é um projeto muito bom. E vocês podem pesquisar no Google Amigos do Bem. Beleza? Estamos juntos com você nessa sua viagem dos sonhos por essa civilização tão interessante que é a Helênica. Valeu, abração!